Minha nossa! É um pesamento Nossa senhora! Olha! Olha! Acredito que é dos grandes, João! Olha lá! Vamos lá! Ajuda a mãe aí! Ih, pescador! O que deu aí, pescador? Não, eu me puxei pra dentro da água mesmo! Não puxa não! Olha o Guilherme vai pegar cá então! Essa é a vez do Guilherme pegar o peixe, né Guilherme? Vocês dois vão pegar o peixe! Se ele puxar, você solta, entendeu? A hora que ele puxa, você solta! Vai dar sim! Vai pegar! Vai dar pra pegar o peixe! Vai dar pra pegar o peixe! Vai dar pra pegar o peixe! Cara que vai! Olha aí, ó! Tá cansado o bichinho! Solta, solta! Você não machuca a sua mão! Não puxa! Se ele se bater, você não puxa, ó! Entendeu? E daí você cansa ele! Aí sim, João! Se ele puxar, você solta, tá? Tá! Solta! Tá tomando um susto, né? É! É dos grandes! Vamos lá! Ajuda ele aí! É, Guilherme! Nossa senhora! É dos grandes, João! Vamos lá, Guilherme! Ajuda o primo aí! Nossa aí, ó, pessoal! É dois pescadores agora pra pegar um peixe! E dos grandes, né, João? Olha aí, ó! Puxa lá, puxa lá! Puxa mais, puxa mais! Puxa mais! Puxa! Ui! Puxa mais!